Hoje, quem participa é o Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço. A pergunta é o seguinte, o que provoca as lesões que levam ao câncer de boca e como podemos identificá-las? Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se Ivisar Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Olá, Maíta, bom dia Hoje a gente vai falar um pouco para vocês a respeito dos tumores de boca que são basicamente classificados como os tumores em relação ao câncer Então, o que leva principalmente às lesões que podem provocar o câncer de boca são basicamente as lesões traumáticas que são os traumatismos crônicos provocados por ferimentos de repetição na boca Isso a gente vê muito comumente em pacientes edentados que são aqueles que não têm mais dentes e usam prótese e acabam desenvolvendo um traumatismo crônico com uma ferida que não cicatriza e a grande maioria vai estar dentro daqueles pacientes que são os que costumam fumar costumam beber Então, os tabagistas e os etilistas crônicos são os que mais são acometidos pelo câncer de boca Isso daí inicia-se com uma lesão pequena Geralmente, essa lesão é uma lesão menor do que um centímetro que aparece inicialmente como uma lesão tipo afta Essa lesão do tipo afta, ela pode ter inicialmente a coloração esbranquiçada e depois passar por uma mudança de coloração com uma coloração mais avermelhada Esse tipo de lesão é aquela lesão que é a afta que não cicatriza Então, é uma lesão crônica e essa lesão, por médio e longo prazo ela pode desenvolver uma lesão tumoral dentre eles o câncer de boca que é o carcinônico dermóide, o tipo mais comum Então, a forma de identificar essas pequenas lesões é basicamente fazendo uma inspeção periódica olhando pra dentro da boca identificando as lesões iniciais que podem aparecer e que podem levar a suspeita, mesmo que seja uma pequena afta As idas frequentes ao dentista é uma outra forma de a gente poder prevenir e identificar precocemente essas lesões e a forma de tratar essas lesões é inicialmente consultando o especialista A forma inicial de tratamento dessas lesões geralmente vai pra uma cirurgia, pra remoção dessas lesões e em casos mais avançados a gente associa técnicas de tratamento com quimioterapia e radioterapia quando já se tem o diagnóstico do câncer Vale aqui mais uma vez salientar que a prevenção é o melhor tratamento Então, nas lesões de boca que não cicatrizam, nas lesões persistentes que sangram, que sentem ardência doer ou então incomodar quando vai se alimentar procure sempre um profissional pra poder ajudar ou auxiliar no diagnóstico e no tratamento e frequente também o seu dentista pra que ele possa identificar precocemente essa lesão Tá bem? Muito obrigado mais uma vez, Maíta, pela participação Um grande abraço e a gente tá aí à disposição Tchau Tchau